Fiz as malas e fui para a América do Sul sozinho Fui conhecer 5 países sozinho Era demasiada pressão Era demasiados olhos em mim Porque era o protagonista ao mesmo tempo E depois era muita coisa E sentiste que estavas a ficar um cromo nesse sentido É, e não era de todo Claro, não pode ser Sobretudo quando tem consciência Uma pessoa só é ridícula quando não tem consciência Que está a ser ridícula E quando tu vêes Um ou outro comediante Mais ou menos bem conseguido A pegar numa cena tua Que tu até tentas achar piada E algumas coisas bem conseguidas Mas não é aquilo que tu queres Não era aquilo que eu queria Como é que tu consegues desfazer Tu não podes dizer às pessoas Desculpem, eu estava a brincar Se calhar não ponho uma coisa tão pop Mas peraí, peraí Dê-me só uma oportunidade Eu agora vou trazer uma coisa com uma linda flow E com umas grandas rimas e vou cagar na melodia E só faço rap agora Não podes dizer isso às pessoas Apesar de teres esses créditos todos Daquilo que fizeste antes Ah, mas ninguém sabe Isso é uma frustração do Caraças Admito que isso é uma frustração do Caraças Porque eu sei que são um gajo Que mandavam umas boas rimas E tinham um bom flow E nunca ninguém se lhe disse Mano, tu foste para um lado da força Que não é compatível com isso A partir do momento em que tu és uma figura pública Exato, és ator Não podes ser músico Pelo menos não podes ser esse músico É, é exatamente isso Tu não podes ser um gajo que seja Que dê o peito às balas e dizer Eu agora sou músico high profile E quero ser respeitado como E o marketing do meu projeto Como eu tinha uma boa máquina atrás Foi um bocado isso Que é tipo BUM Foi um boom do carasso Tomem lá isto Tomem lá isto Rádios, Youtube, tudo Entrevistas, tudo ao mesmo tempo Em prime time Todos os dias na SIC Epá, e foi isso E foi isso E as pessoas não gostaram Sentiram-se ofendidas Com aquilo Dura o tempo até perceberes Que aquilo tinha falhado Ou tu sentiste Epá, eu fiquei logo Deves ter adentrado Em uma fase também de negação Depois de teres dado tanto trabalho Teres dado tanto tipo para o projeto Não é a primeira que dizes Ok, isto não resultou Deve ter custado Aceitar que aquilo não É epá, sim Mas eu tenho uma percepção Também muito rápida Em relação às coisas Isso é inteligência Inteligência emocional É verdade Epá, se eu te disser Que nos dois primeiros dias Que saiu o álbum Eu não saí de casa Eu estava tipo Eu não consigo lidar com isto E depois foi com a coisa Com a coisa dos haters Os gangsters Os gangsters, os maus Os maus Tu vás-te muita porrada Vai lá o meu vídeo O meu primeiro single do álbum E tu vais lá Eu nunca apaguei aquela merda Porque se calhar devia ter apagado Mas olha Marca uma fase na minha vida Fica lá Ouve lá De gás a desejar-me a minha morte Mas o que é isto Eu não estava habituado Lá está Eu sempre estive camuflado Em personagens E as pessoas pensam Que tu és assim Há essa ingenuidade Nas pessoas As pessoas pensam Que tu de facto És aquela personagem Epá E é uma boa vida Porque tu podes passar Uma vida inteira Camuflado Pela personagem Que estás a fazer E as pessoas pensam Que tu és uma coisa Quando de facto Tens mais para dar Epá E faz-me confusão Essa coisa polida De que a figura pública Para ser o mais bem aceito E mais mainstream Tem que ser Faz-me confusão Eu quero que as pessoas Me conheçam Ok Eu confesso Que aquele foi um projeto falhado Mas tu assumires isso Desta maneira Acho que é a primeira vez Que eu digo isto Sabes? Mano Isso só mostra Caráter Mas da caráter Ponto Estás a ver E coragem Claro Para quem está a companhia Nós erramos Nós acertamos Às vezes acertamos muito Às vezes acertamos menos Às vezes erramos muito Eu não diria que foi um grande erro Mas pá Foi uma manchazinha Que agora Eu acho sinceramente A minha percepção A coisa está limpa Demorou tempo Não Mas ainda demora Eu acho que quando Ainda te chamam Angelo Mas eles gostam contigo Quando vais ao bairro alto Poucas pessoas Oh Angelo É Em tom depreciativo É fudido É pá Eu já nem olho Pá Já foi E dizer às pessoas Que aquilo foi uma coisa Que marcou aquele ano Pá Não podes As pessoas têm o seu tempo Eu acho que já cheguei à conclusão De que uma coisa Quando é muito marcante São 10 anos Foda-se São 10 Pá Marcante pela negativa Pela negativa A positiva Se cair não rende tanto É pá Sim está bem Mas são 10 anos Para limpar aquilo Vamos lá ver Vou pá Aí no meu quinto ano Falta mais 5 Houve Mas está-se bem Está-se bem Agora depois da Amazónia Exato Está-se bem Está-se bem É o caminho das pessoas E depois eu também tenho uma imagem que não me ajuda Ou seja Eu não posso ser bom em nada Porquê que diz isso Não bom sentido É pá Porque uma pessoa que tenha Eu sou o gajo mais inseguro do mundo Mas tenho alguma confiança em mim Tenho alguma autoconfiança Passa que sou uma pessoa bem parecida Mas tu não podes mostrar essa autoconfiança Porque depois isso é muito cagão Foda-se Então vai E ter um Porsche Vá Ainda tem um Porsche Então olha Isto vem no seguimento do discurso do gajo polido Eu posso dizer aqui Não Eu não me acho muito bonito Eu olho para o espelho Porque eu de facto às vezes penso isso Juro-te Todos deixamos É pá Foda-se Hoje não estou particularmente bonito Estou com umas olheiras do caraças Porque eu sinto isso muitas vezes Eu sou um bicho do mato Juro-te Eu não sei se tu és Mas eu sou um bicho do mato Estás a falar com o bicho do mato Eu vou na rua Eu não me apeteço falar com as pessoas Mas tem que haver A Iva está a me ser para dar na cabeça nisso E é uma questão de aprendizagem Mas isso aí Estou com a Iva É Foi a profissão que tu escolheste Então agora Agora eu ainda estava em boca Há coisas boas Essa é a coisa má Claro Já falámos sobre isto aqui Varidíssimas vezes Tem malta do meio Claro Que leva com isto É um desabafo que nós temos sempre Há malta que se queixa Nós estamos sempre a falar disto Mas é verdade Pronto Mas não te queixes que é mesmo assim Pronto Mas por outro lado Estavas Ah sim Eu posso ter Eu sei Eu tenho Lá está Eu não posso dizer que eu tenho a inteligência para Diz Mas eu tenho Diz Tens a sensibilidade Eu tenho as ferramentas necessárias Para perceber Qual é que é o tipo de discurso que funciona Então eu posso dizer assim Pá Em relação Quando tu falas de um trabalho Sim Eu gosto muito das pessoas com quem trabalhei E quero agradecer A toda a gente A equipa técnica Não sei o quê É pá Eu sei o discurso que eu tenho que dizer Essa é a frase É E metade das pessoas não sente a merda que está a dizer Percebes Mas ganhas pontos sociais É Por mais gratidão que tu tenhas Tu tens Eu às vezes Eu às vezes sou um bocado ingrato Mas é por estupidez minha É por estupidez minha Ingrato no sentido em que não manifestas essa gratidão É mas eu sinto Mas não verbalizo Percebes E às vezes esqueço-me Esqueço-me Mas isto para te dizer Eu sei qual é o tipo de discurso que eu devo ter Para parecer bem É pá Mas eu não quero viver aprisionado É parecer bem É uma coisa Uma ideia que as pessoas possam ter de mim Estou nessa fase agora Lá está mano É curioso Estás a ver tanta coisa nesta Nesta fase Estás a ver tanta coisa agora Vou ter curiosidade em falar contigo daqui a um ou dois anos E algumas rastas Já com umas rastas Exatamente Mudaste de sexo És a Ângela Sobre o que quer ser a Ângela Nós lançámos aqui uma pontinha de fora O que foi? Foi a Colômbia Tu querias dizer alguma coisa sobre o que aconteceu na Colômbia Ouve lá A Colômbia é uma surpresa do Caraças Os colombianos falam Falam espanhol Bom ponto Não tinha pensado nisso até agora Não ia trazer isso para cima da mesa Os gajos levam com o maior preconceito do mundo Que é Os gajos vivem com uma âncora Que é o Pablo Escobar E quando tu dizes Um colombiano Diz que é colombiano Há sempre um sorriso Não é tipo A primeira coisa que tu associas é a cocaína e a droga Sim No hipótese Epá isso é uma cruz do Caraças E eles são muito mais do que isso E eu aproveitei o facto de eu ter um amigo meu A trabalhar em Bogotá Português Eu fui a Bogotá Fiquei em casa dele Mas a minha grande curiosidade Era conhecer Medellín Onde Por causa da série do Narcos Foi a alavanca que eu precisava Para ir conhecer Medellín E então fui lá E estão-se a dizer bem Que é Medellín É Medellín É como eles pronunciam Não é Medellín É Medellín Parece um J E eu consegui estar Umas horas com o irmão do Pablo Escobar Uou Como é que isso aconteceu? É Eu consegui estar com o irmão do Pablo Escobar Não é fácil Não é fácil Mas ele ainda faz alguns tours Para algumas pessoas Tours no sentido de Ele está A colher os louros ainda Do irmão A receber umas coroas E possibilita alguns turistas Que Não é fácil Chegarem até ele Mas que Venham a casa dele Conversar Se for filmado Imagina O gajo tem tipo Tabulado Se for filmado É tipo 5 mil dólares Então quase não há Quase não há Entrevistas filmadas Então Pai, eu não tenho registros Eu só tenho Aliás, eu quero registrar isso Num texto Para deixar para o futuro Mas eu tive Algumas horas a falar com ele Pai, então Perguntei-lhe tudo O que eu tinha para perguntar E foi muito curioso Pai, porque o gajo agora tem 60 e tal anos Era o braço direito Do Pablo Escobar Esteve com ele preso Ele na série aparece? Não Na série nada Não aparece Mas foi muito engraçado Perceber coisas como O gajo era uma figura pública Antes do Pablo Escobar surgir Era o campeão ciclista Pan-americano Era uma figura pública já Só que Foi o Dark Force Exatamente O Dark Side of the Force Tomou conta E o gajo passou A account do Pablo Escobar Era o contabilista Dos gajos E foi o gajo Que O gajo tinha conhecimentos De engenharia Foi o gajo Que desenhou O primeiro submarino Que levou a droga Até Miami Pai, isso é historial Porquê que isso não está Isso estava outra história Pois é O irmão de Pablo Escobar O irmão de Pablo Escobar O Roberto Escobar E então tem O gajo tem tipo O carro Lá fora Em que Fora no pátio Em que o primeiro Em que o Pablo Escobar Levou o primeiro carregamento De droga Até Medellín Tem uma Harley Davidson Ofrecida pelo Frank Sinatra Que é uma coisa Que quase ninguém sabe Não é teoria da conspiração Mas diz-se que O maior contacto Do Pablo Escobar Nos Estados Unidos Era o Frank Sinatra O gajo tinha ligações Com a máfia Tinha ligações com a máfia Mas era o ponto De contacto com o Miami E com o resto Era o distribuidor Vá Digamos assim E então pá Foi impressionante Sentir que Esta nuvem Pablo Escobar 20 anos depois Ainda se sente Bastante Imagina O gajo que O segurança O motorista Que me levou até ele Tinha sido de segurança Do braço direito Do Pablo Escobar A guide tour Que estava comigo A guia turística Que estava comigo O irmão dela Tinha morrido Na guerra do narcotráfico É uma coisa muito presente ainda Se bem que Medellín está uma cidade Do caraças agora Mas do caraças mesmo E se diz segurança Aquilo está controlado A guerra dos cartéis E ainda existe essa coisa Não, não, não Mas há outra coisa Que é o mito urbano Que não morre Que é Lembras-te Provavelmente da série Que eles tinham Que enterrar dinheiro Porque não tinham onde Sim, guardar tanto dinheiro E o irmão diz que ainda Hoje em dia O Roberto Escobar Diz que ainda Há muito dinheiro enterrado Houve um caso até Que apareceu na imprensa internacional De um agricultor Que pediu um empréstimo Do banco no ano passado Colombiano E o gajo Ao escavar Encontrou tipo 6 milhões de dólares Ele entregou tudo Ao Estado Por agradecimento A terem-lhe dado Aquele empréstimo Ele deu tudo Foi um gajo honesto E eu não sei se faria o mesmo Pois eu também não sei se faria o mesmo Ah, são 6 milhões São 6 milhões Ou seja E há muito esta coisa De tu nunca sabes Em que terreno É que podes estar Dinheiro mais escondido E a curiosidade É que a casa onde ele morou Não foi aquela Onde arrebentaram uma bomba Mas a casa onde ele morou Está para alugar neste momento Está disponível Venha passar férias Em Medellín Não é anunciado Como casa Este caso do Pablo Escobar Mas é a casa onde ele morou É muito engraçado Está Mas casa-apartamento É uma moradiazinha Uma moradiazinha Ele tinha O irmão dizia Lá que é capaz de ter dinheiro enterrado Ele comprou Ele comprava tipo 60 casas Tinha 60 propriedades Em Medellín Que era para poder esconder Dinheiro nos terrenos E punha uma pessoa responsável Por cada casa Só que quando sabia que o dinheiro Era desenterrado E isso Alguém Era plomo Plomo Exatamente O teu espanhol está afiado Está charpo Está um pouquinho Qualquer português Sabe falar Com acento latino Ele Claro La referencia La referencia Senta errodopia Epa Isso é extraordinário Não estava nada à espera O que estás a ver? Olha lá a quantidade Humanacial de histórias De histórias Em dois meses Porra Então é isso que eu procuro Eu quero coisas que me arrebatam A partir de agora Mas tens que trabalhar aqui É mas não tens essa coisa Nós temos que ganhar dinheiro Há uma coisa que é Tipo trabalhar Para ganhar dinheiro Para sustentar É isso Se calhar eu estou assim Ainda nas nuvens E ainda não desci à terra Estou um bocado Olha eu vou te contar uma coisa Estou tão desnorteado Eu cheguei há dois dias Do Brasil Estou tão desnorteado Que eu hoje cheguei à SIC Para ir ao programa Das Queridas Manhãs Chego ao segurança Para darmos o nosso nome Para eles Levantarem a cancela Para nós entrarem Anjo Rodrigues E ele vê Não tenho aqui E se calhar esqueceram-se Pode confirmar Não temos aqui nada Eu vou ao Melo ver Quando é que era Era daqui a uma semana A reunião O Queridas Manhãs Ah o programa Sim o programa Ok ok Então eu vesti-me Acordei cedo para Caraças Sete e meia da manhã E fui lá Quando é que isso foi? Hoje? Foi hoje Era suposto que estás assim Ah tu não foi por minha causa Lamento Este gajo chegou com Um outfit Um outfit Tu és um gajo muito vaidoso Não és? É pá acho que sim Essa era a cena estética Que tu falaste É Acho que sim Tu és um gajo que Prima pela Pá gosto de vestir bem Sim gosto de Gosto sempre com aquele Aquele pong Os angolanos dizem pong Pong Aquele Aquele Pá acho que nada contra Nada contra Mas isso provoca muita inveja Incompreensão E lá está as bocas Que te mandam Muitas vezes é o tal hating Que vem daí Venham agora estou blindado Caralho Que poder do ai eu acho Que esteja contigo Estou blindado Estamos com quanto tempo? Marco conversa Isto já passamos uma hora Seguramente Ora bem Eu não sei se há aqui Perguntas Nos patronos Eu fiz aqui uma Lancei o desafio Ao pessoal Um bocadinho em cima Do acontecimento Eu não lancei isto Com antecedência Eu não sei Se há sequer perguntas E sobretudo O meu público É sobretudo Um público masculino E sabes como é que é E fazer uma grande triagem Não sei Não sei se há perguntas Aqui no Patreon ou não Isto vai fazer aqui Dois comentários Só dois Que tal a experiência O João Santos pergunta Lá está Exatamente A gente que te acompanha Que tal a experiência Na Colômbia O que descobriste Mais interessante Sobre a história de Escobar Aquilo que revelaste há pouco Já contei Já contei Nuno Sousa Olá Lorde Mais uma vez Parabéns pelo trabalho E pelo sucesso do programa Ângelo Muitos parabéns Pela tua belíssima carreira Qual a situação Mais caricata Embaraçosa Que já tiveste Se bem que está aqui Um tracinho a mais Tiveste Tracinho de Ou passaste Está aqui também Um colegio a mais Com uma fã Cumprimentos E muito sucesso a ambos Nuno Sousa Pergunta É pá Sabes que eu não Deves ter relações Encontros Imediatos Imediatos Com fãs Terceiro grau Porque tu és um sex symbol Aí Digo-te eu Tu és um sex symbol És Tu provocas o suspiro Podemos jogar o jogo do sério Ah não Estás lá em cima Estás o colega lá em cima Como é que é isso Ser sex symbol Ainda por cima Com um gajo Com as tuas características Revelaste agora um anjo Na nossa hora de conversa Que Conheceste um anjo Que tu não conhecias Segura Eu próprio tinha um preconceito Em relação a ti É normal Um pouco Se cai por tua causa Porque tu não te das a conhecer Também nesse Por tua causa Sem teres culpa Sem seres responsável Por tudo aquilo Que nós já falámos Claro E é interessante Para mim Isto também me serve Para conhecer melhor as pessoas Claro Dificilmente Iria-te convencer É uma tua profissão também Vamos aqui uma hora Conversar no café É pá Como que pretexto Rui Nada Porque apetece-me Conversar contigo Como é que tu Como é que Incomoda-te Man Não te incomoda Achas que é uma cena Demasiado fútil É redutor Para ti Seres encarado Como um sex symbol É pá A partir do momento Em que isso Tapa A opinião Das pessoas Em relação Ao mérito Que eu possa ter No meu trabalho É pá Incomoda-me um bocadinho Incomoda-me um bocadinho Mas isso acontece Sabes que isso acontece Acreditas que eu É raro Se fôs ao meu Instagram Tu não vês nada Nem de tronco nu Nem de mangas cavas Porque eu Estou numa fase Em que Eu sei que não Não consegues Tu acho que Tu devias engordar É Para um papel Não, não, não Não é para um papel Agora caguei Só que isso mexe Porque a minha autoestima Pois é Mas isso é que seria A última prova A derradeira prova Man Manteres a tua Man A tua A tua segurança A tua personalidade O teu caráter E Agora caguei Agora vou estar Um ano A engordar E vou deixar de ser Esse ângelo Que as pessoas estão à espera Se tivesse um pretexto Para isso acontecer Farias Ou seja Se te convidassem Para o papel Do Pablo Escobar Em que tinhas que Completamente Não Os atores Vivem sedentes Desse tipo de desafios Infelizmente Isso é uma coisa As pessoas não pensam nisso Mas é uma coisa Exclusivemente americana É o mercado americano Que faz isso Só O resto do mundo Não faz Ninguém engorda 30 quilos Ninguém te pede em Portugal Para engordar 30 quilos Não Vai buscar uma pessoa Que é mais gordinha Mais cheinha Ou vai uma pessoa Excessivamente magra É Não há tanta essa coisa Em Portugal Claro que eu gostava A quantidade de papéis Que eu perco Por corresponder A um tipo Porque tu não podes ser Tu não podes ser Um mendigo É Não posso ser um mendigo Tu tens que ser Um mendigo Com cara de modelo Com corpo de modelo Puto franzino Deslocado Não é Há muitos papéis Que eu já não posso fazer Mas que também Porque não há essa coisa Quem me dera Que um realizador Aviesse Olha Eu preciso que estejas Mesmo debilitado Preciso que tenhas Para aí menos 15 quilos Ou mais 15 quilos Ou isso Eu era o primeiro a dizer Bora Bora Mas tinham que pagar bem Ou não Não tem a ver com o dinheiro É a minha profissão É a minha profissão É o prazer De incorporar De encarnar uma personagem E poder contar uma história E deixar as pessoas Isso é um ator a falar E deixar as pessoas sonhar Isso é ser um ator a falar É Mas Eu estou aqui pelas razões certas Sim O sol imagina O próprio Secaia também tinha Lá está A parte do meu preconceito Era esse Até que ponto É que tu és Ator Estás a ver ator Mas tu tens formação Tu fostes estar para fora Estudar Fazes um gajo formado Como é que chama Um conservatório Um conservatório Escola superior Teatro e cinema Este gajo é legítimo Este gajo é legítimo Ok Tem esta cara laroca Foda-se É um corpo que eu gostava de ter Mas se bem que tenho 42 anos Não posso Quer dizer Eu até posso Se quisesse até tinha Estás a ver Se eu me esforçasse Há uma coisa chamada Hormônia do crescimento Faz milagres Nunca experimentei Já ouvi falar Mas Mas No teu caso É tramado Porque tens Esse estereótipo Portanto lá tem uma coisa boa Que é Estes pequenos momentos A mim Como a ti Tu és uma pessoa Que eu admiro profissionalmente Sempre te acompanhei Desde a minha adolescência Fazes parte da minha geração Que cresceu A ver-te na televisão E Isto faz o meu dia É sério? Não Faz o meu dia Eu não achava que eras assim E este tipo de surpresas A pessoas que eu tenho Alguma estima E consideração É pá A mim já me faz o dia Repara Eu não te julgava Atenção Porque eu também já aprendi A não julgar as pessoas É pá Está bem Mas tu estás aqui há muitos anos Escarcaça no bom sentido É pá E não estás para aturar Estrelas Mas sabes Foi um risco Eu quanto Cadentes Será que vai sair daqui? Eu não sei Eu não sabia Mas cada vez mais Cada vez mais Tenho a certeza Que As pessoas são uma caixinha de surpresas Tu podias vir aqui numa atitude Podias ser exatamente essa pessoa Mas uma atitude mais Mais retraída Mais retraída E eu só fico E agora Estamos a trocar galha de dedos Eu só fico Sensibilizado Pela tua honestidade Pela tua genuinidade E o facto de teres Pá Teres dito que há coisas Que nunca Disseste Claro Não é mesmo Não terias aquela oportunidade É mesmo Ou não faria sentido Num outro contexto E aqui tu abriste de uma maneira Pá Que eu acho Pá Linda meu Linda porque isso revela Uma grande honestidade da tua parte E eu ser o precursor disso Ou o teu interlocutor Neste processo Só me deixa Muito feliz Isto agora está a ficar Vamos nos emocionar Eu sou um gajo Que choro Com facilidade Já me disseste Eu sou mais ator Nessas coisas Eu preciso ir às minhas memórias Eu preciso estar ali A viver Intensamente o momento Não consigo Falsificar o momento Eu não sei como é Que vamos fechar isto Já estamos com mais de uma hora As perguntas eram só estas Não houve mais perguntas O pessoal vai fazer muitos comentários Não tenho dúvidas nenhumas A este visar A os teus relatos A os teus testemunhos E desabafos Fica a promessa Eu quero que tu me prometas aqui Daqui a um ano Mais coisa Menos coisa Conversamos Num maluco beleza Bora Quer ver o que é que vai sair daí Se vais andar num Fiatune Ou de bicicleta De bicicleta Se vais estar com uns rastas ou não Basta se quer mais uma viagem para contar Tens já um destino previsto Ou não Eu estou mesmo a pensar E fazer voluntariado para a África Eu não estive na Guiné Uma semana Com o meu pai Já tinha estado Não Na Guiné nunca tinha Mas em África É uma falha que eu tenho É nunca ir na África Mas nunca estive em África A questão é Já estive em Angola São Tomé Cabo Verde Moçambique Mas eu nunca senti África como senti agora na Guiné Foi uma experiência avassaladora Foi arrebatadora Como tu dizes Com o meu pai O meu pai fez lá a guerra Há 50 anos Há 50 anos E voltou agora E voltou agora Aos mesmos locais Onde esteve há 50 anos Agora com uma máquina fotográfica na mão Há 50 anos estava com uma G3 Foi uma cena muito Foi uma cena fixa Para mim e para o meu pai Uma cena bonde Estás a ver Que nós estávamos a precisar Eu estava a precisar E tive a oportunidade De ver as tabancas As aldeias Que não são para turista ver E senti África de uma maneira Isto é um grande clichê Mas tu vais-te passar É que se toda a gente diz isso É porque é verdade É porque tem um fundo de verdade E eu sinto que estou a falhar Nas minhas viagens Porque já conheço quase todos os continentes Menos o africano E por cima Nós temos esta vantagem De termos Palop Portanto temos países É a nossa língua Tu sentes-te estranhamente em casa É Sentes-te em casa O ambiente é completamente Pá, a menos Só vês pretos À tua volta Vês minoria étnica ali Ali o diferente és tu És tu E sentes-te em casa Estás a ver E sentes-te na obrigação De ajudar aquelas pessoas Eu não sei como Mas eu tenho que fazer também qualquer coisa Não sei se vou fazer voluntariar No meu caso é um bocadinho mais complicado Tenho outro tipo de compromisso Que tu não tens Tens dois filhos E não é assim Ainda nem me leve Que se sai E estás-te um mês fora Estás a ver E tenho uma dupeleza Tenho esta estrutura Gradiosa Que tenho que sustentar Mas se tu tens esta oportunidade Meu Vai man Vai 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 E vais Tô nessa fase Vais 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 curtir imenso Bom Vamos fechar assim a nossa conversa Muito obrigado por teres catado Eu pensei que íamos fechar Com um improvisinho qualquer O quê? Fazemos aqui um improviso qualquer Se quiseres Eu não sou o gajo do improviso Sabes que eu não sou Tu és o gajo do improviso? Tu improvisas? Não Quando eu escrevia Eu era Eu improvisava com uma cara Mas não Não Só se houvesse um beatbox na boa Só se houvesse um beat Mas fazíamos tipo assim Mas eu não sei Umas quatro rimas a cada Era vergonha Era vergonhoso Porque eu não sou capaz Eu não sou capaz Não sou capaz E eu Daqui a um ano então Daqui a um ano Eu preparo o meu improviso E depois digo que é na hora Exato Depois está na hora Ok Mano Gostei muito Gostei muito A sério Obrigado Eu sério Eu sério E daqui a um ano nós falamos Ok Estamos assim Olha um fecha Um fecha Como é que se chama A alta definição É assim que ele faz Já foste na alta definição? Não Ainda não fui Esta é que foi a tua alta definição Não é agora Quando tu fostes um dia lá Com todo o respeito A Daniel Esta que é a alta definição Esta que é a 4K Ok Exatamente Tchau malta Até a próxima E obrigado por assistirem ao vídeo Não se esqueçam de subscrever o canal E colocar um gosto de beleza Podem apoiar o Maluco Beleza Por apenas 1 euro por mês E terão acesso a conteúdos exclusivos E recompensas É só ir a patreon.com Barra Rui Unas Obrigado O estilo Maluco Beleza Continua na moda O estilo Maluco Beleza Continua na moda O estilo Maluco Beleza 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 Beleza